Rick gosta mesmo dessas armas. O que é isso? Ah, é uma bomba de verbena. É tipo uma granada. Estranho. Ah, e quanto falta? Um em 120 quilômetros. Quem acha que foi? Alguém do passado da Catherine. Ela disse que estava fugindo de alguém. Pegaram a garota errada. Obrigado. Por me ajudar. Não cai nessa de se aproximar por causa da viagem. É tão clichê que me dá coceira. Ah, que isso, Damon. A gente sabe que você estar nesse carro não tem nada a ver comigo. E o elefante na sala faz um barulhão. É, não precisa ser um elefante. A gente pode conversar. Não tem nada pra falar. Que nada. Claro que tem. Vamos falar, então. Você está nesse carro porque quer ajudar o seu irmão a salvar a garota que ele ama ou... porque você também a ama. Hein? Fala aí. Desabafa. Eu gosto dessas conversas em... viagem. Sossega, Stefano. Eu desisto de ajudar tão rápido quanto eu concordei. Não. Você não pode desistir. Aí que você se ferra. Stefan, eu dei meu estomínio. Boa. Estamos chegando. O Jeremy disse que tem uma entrada logo depois do quilômetro 10. Se está querendo, é só pedir. Eu quero. Oh, que fofo. Está querendo ficar forte e grande pra salvar a namorada. Não esquenta. Eu estou com você. Vai ficar tudo bem. Não é brincadeira. Eu estou bebendo um pouquinho todo dia. Aumentando a ingestão aos poucos e construindo minha força. Obrigado. Ela sabe que você está bebendo? Sabe? Eu bebo dela. Que romântico. Já que estamos falando de sangue, lembra do tempo em que você só vivia pelo sangue? Você era o cara que matava só pela diversão. Quando eu era igual a você? É, Stefano. Exatamente. Quando você me dava sangue pra eu me transformar num vampiro grande mal. Será que a Helena abriria as veias tão rápido pra aquele cara? O que aconteceu com ele? Ele era incrível. Acho que encontrou uma razão pra viver. Ficou assim minha volta em que você me transportou meu espaço. Ficou assim minha volta. Ficou assim minha volta. Mas na verdade?